É um projeto que temos duas vezes no ano, a partir de sexto ano. Como nós estamos num momento difícil em relação à água, água que até então nós brasileiros nunca pensávamos que um dia iria faltar. Como que cada, que o entorno daqui de São Paulo, como é que a gente está efetivamente cuidando de todo, não só a água, mas de todo o meio ambiente? Então nós escolhemos, a partir das duas grandes represas que abastecem toda a cidade de São Paulo, a Biles e a Guarapiranga, locais no entorno para que eles pudessem ter o contato com a água e com as pessoas do entorno. Na represa Guarapiranga, a gente tem o Parque Guarapiranga, que é da Prefeitura e a gente tem a Secretaria do Verde. E um pouco mais para cima, nós tivemos o Embu. Tem uma importância muito grande por causa da questão da água, que a gente nem imagina, que eu quando fui para lá já não sabia. E quando você chega lá, eles explicam para a gente que é uma área de manancial, é uma área que tem toda uma importância para abastecer as represas. Junto com uma outra obra da Companhia de Jesus, que é o Projeto Oca, que também trabalha com jovens, nós fizemos essa trilha junto e percebemos que a natureza oferece tudo. Eu fui perguntar, uma hora, peguei minha câmera, fui filmar as meninas, perguntando sobre a represa e elas praticamente não tinham noção de que tinha uma represa ali do lado. Então, acho que foi uma experiência bacana para os dois lados, para a gente que conheceu essas crianças, esses jovens, e também essa represa, e para eles que não tinham noção de que a gente ia levar eles lá, porque eles mesmo, alguns com quatro anos lá no espaço, não tinham conhecido. Voltados para Billings, nós tivemos o Riacho Grande, e na beira do Riacho a gente tem um asilo, então eles foram para esse asilo, passaram de Balsa até o outro lado, e aí foi muito interessante, porque você tinha idosos que há 20 anos não saíam do asilo, que não para ir para o médico. E chegando lá, foi impressionante que os idosos que iriam com a gente atravessar a represa, eles estavam muito arrumados. Dava para ver a felicidade na cara deles de poder sair um pouquinho do cotidiano deles, sabe? A Lia falou com eles e ela disse para a gente que eles ficaram muito felizes de saírem do asilo e atravessarem, verem o outro lado da represa, certo? Do outro lado da Billings, lá no Grajaú, os meninos, junto com Fé e Alegria, que é da Companhia de Jesus também, que trabalha com jovens e crianças, nós levamos um ônibus a mais e todas as crianças que estavam no período da manhã foram juntas, misturadas com os nossos alunos e foram para o outro lado da Billings. A gente pegou uma balsa e atravessou a represa Billings e foi junto com as crianças ficar observando a represa, como que está, e assim, ela está bem poluída. Então foi interessante e para ver a reação das crianças também. Na mesma represa Billings, do outro lado, em Parelheiros, os alunos foram para uma tribo indígena. Eu fui para a tribo, ficava em Parelheiros. A experiência foi muito legal, porque a gente foi com uma ideia de como seriam as pessoas, como seria a vida deles, e a gente chegou lá e era totalmente diferente. Confrontar tanto estereótipos, porque alguns falaram assim, mas o índio estava de Nike, usava celular. E a gente achou que ia ser uma coisa de outro mundo, uma coisa totalmente diferente. E isso foi surpreendente na nossa visita. A primeira parte do projeto, eles vão apresentar uma foto, vão apresentar a entrevista e coletar um material para um documentário. E aí vem o grande desafio, porque esse documentário, a ideia é a gente fazer um documentário de cada lugar, mas um único. Então são cinco grupos diferentes, coletar o material, e ao longo do ano, esse documentário vai sendo produzido. E aí vem o novo dia. E aí vem o jogo.